Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje aqui eu vou mostrar pra vocês muitas novidades legais que chegaram aqui na loja, são peças lindas, peças que a gente sabe que tem um giro rápido. E também você que é novo aqui no canal, eu aconselho você a se inscrever nele, ative o sininho, porque daí sempre quando eu postar algum vídeo novo, vocês vão receber uma notificação. E também dizer pra vocês que eu estou voltando com tudo, que a minha câmera agora tá melhor, eu tô mais animadinha pra fazer vídeo pra vocês. E também vou dizer que vai ter muito material legal pra vocês sobre loja, iniciantes, que estão querendo entrar no ramo, ou que recém entraram e estão se sentindo aí um pouco perdidos, né? Então acompanhe o nosso canal, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Então se vocês quiserem ver as novidades, vem comigo. Aqui são os tons terrosos, que eles chamam, né? Veio também esse bodezinho, olha que lindo. Essa blusinha de modal com amarração aqui em ilhós, também tá muito em alta. Gente, essa peça aqui, as gurias estão apaixonadas, que é a peça do ursinho, ela é muito linda, olha só. Aí tem o detalhe do coraçãozinho aqui no braço, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só que amorzinho, né? E também tem essa na cor caramelo, com metal em pérola, essa aqui é uma peça de tricô. E atrás ela tem uma amarração. Então, gente, são peças que com certeza tem um giro muito rápido aí pra vocês, na loja de vocês. Só que, claro, tudo leva tempo. E lembrando também que tudo é no tempo de Deus. Então assim, ó, as clientes vão entrando, às vezes acontece de que elas não vão achar o que elas querem. Vocês têm que perguntar o que elas estavam procurando. Vai anotando, pega um papelzinho aí. Vai anotando, ó, fulana quer uma blusa assim assado. Vai anotando tudo. Por quê? Porque querendo ou não, tudo isso vai contribuindo pro conhecimento de cada um de vocês. Vai fazendo com que vocês vão conhecendo os clientes. Vocês vão acabar sabendo o que os clientes de vocês estão indo atrás, né? Então assim, ó, tudo que acontece, você sempre tem que tentar levar pro lado do aprendizado. Claro, vai acontecer que a cliente vai querer uma coisa que vocês não vão achar. Ela vai querer uma peça que vocês não conhecem, nem o fornecedor que tenha, sabe? Mas não custa sempre tentar ir atrás e trazer aquilo que elas desejam, né? Também, um sabafo aqui, né? Vai acontecer o quê? O cliente vai vir na loja, vai dizer que quer tal peça. E aí depois, tu passou tanto trabalho pra procurar. Tu vai mandar mensagem pra ela no WhatsApp dizendo que chegou. Ou vai mandar uma foto. Tanto faz. Ela não vai responder. Ela vai dizer que no momento ela não quer mais. Que ela vai pensar. Mas, gente, isso é coisa normal no comércio. E vocês podem ter certeza. Acontece com todo mundo. Acontece com gente que tá iniciando. Acontece com pessoas que já tem loja há muitos anos. Então, assim, ó. Não fiquem tristes. Vocês têm que pensar o quê? Que vocês foram atrás e que vocês deram o melhor. Isso é muito importante. Saber que vocês estão com a consciência tranquila, né? Então, eu quero avisar vocês que amanhã vai ter vídeo de novo no canal. Porque, gente, sério mesmo. Eu tô com muito conteúdo legal pra vocês. Vocês vão amar. Então, vocês aí que gostam de saber de assuntos de loja. Vocês que sonham em abrir a loja. Vocês que abriram loja há pouco tempo. E querem saber conhecimentos de outras pessoas. Eu tenho certeza que eu também vou aprender muito com vocês. Então, deixem as opiniões aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like. Podem comentar. Eu quero que vocês interajam comigo. Vocês que também ainda não me seguem lá no Instagram. É cris.dinner. Então, me sigam lá, pessoal. Que lá, de vez em quando, eu posto perguntas sobre a loja. Pra vocês fazerem pra mim, né? E mais tarde também, eu quero fazer... Se Deus quiser, vai ser um dos próximos vídeos. Eu quero criar o Cris Responde. Tudo que vocês quiserem saber sobre loja. Vocês mandam as perguntinhas pra mim lá no Instagram. No campo que eu vou deixar lá ativo. E eu vou responder algumas perguntas pra vocês. Até por questão da gente poder trocar um conhecimento, tá? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu queria mostrar as novidades pra vocês e dar algumas dicas. Um beijo e até a próxima. Tchau!